No Quem é Quem de hoje, vou bater um papo com a minha querida doutora Magnólia Rocha. Hoje é meu programa especial de aniversário. Eu falei, eu tenho que trazer uma pessoa muito especial, né, pra gente não deixar essa data passar em branco. E o assunto que eu quero trazer? Vocês sabem que eu sempre uso meu programa pra chamar a atenção da população pra causas importantes. Então, nesse final de semana, se chama a atenção para o câncer. É o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E domingo é o Dia Mundial de Prevenção com a Mamografia. Aí eu falei, então, vou juntar tudo. Vou trazer a doutora Magnólia, que vai falar disso. E é uma das pessoas que eu mais amo nessa vida. Então, nada melhor que a gente passar o nosso aniversário com pessoas que a gente ama, né, doutora? É verdade. Satisfação ter a senhora aqui comigo. Pois é, e pra mim é uma honra, né, poder estar com você, linda e maravilhosa nesta data maravilhosa. Que Deus me dê o privilégio também de te conhecer. E poder estar nesse momento com você. Rita, doutora, 45 com peças quase originais. Olha. Não diga. Não diga isso. Nem parece. Nem parece. Ai, essa é a melhor parte, né? Quando dizem... Eu pensei que era 35. Ui! É bom, né? Eu comecei a trabalhar no CRM, acho que foi 2002 ou foi 2003. A senhora já... Saudade. E a gente já fazia uns trabalhos juntos. A gente ajudava o sindicato dos... A gente se virava ali. Era uma família, né? E uma coisa que eu sempre me espelhei na senhora é essa vontade de fazer o bem, de fazer a diferença, de brigar. Meu Deus, essa doutora Magnolia briga. Briga. E eu admiro. E eu tô ficando assim também, sabia? Quando eu sei que eu tô certa e que eu quero e que eu sei que eu posso fazer a diferença, eu vou pra cima e brigo mesmo. Eu tenho esse defeito, talvez... Não é defeito, é qualidade. A senhora é uma leoa. Eu vejo assim que, poxa vida, será que é tão difícil, né? A gente ver as coisas... Agora, né? Amanhã, por exemplo. Dia Mundial contra o Câncer. Gente, pelo amor de Deus. O que é que se tem feito em favor da prevenção dessa doença, que é a segunda que mais mata no mundo? Poxa, a gente só perde perdoem essas cardiovasculares, aí alguém me disse. E o Câncer de Pele, que é o primeiro que mais incide. Mas em termos de mortalidade, são os que mais sejam envolvidos. Ainda é o Câncer de Mama, né? De homens e mulheres, o Câncer de Próstata e o Câncer de Mama. Esse ano, a gente vai estar trabalhando em cima, reforçando a questão do Câncer de Mama, porque eu fico muito triste, Cida, quando eu vejo décadas anteriores que as pessoas tinham uma sensibilidade bem maior para poder dar um diagnóstico precoce, iniciar um tratamento. E hoje, a gente vê o quanto está sendo difícil. Eu fiquei muito feliz com algumas atitudes tomadas pela Secretária Municipal de Saúde atual, porque tudo começa na atenção básica. Então, se você previne, se você diagnostica precocemente, você consegue manter qualidade de vida, né? Além de salvar vidas, você mantém a qualidade de vida das pessoas e, principalmente, reduz gastos públicos. Porque o tratamento do Câncer é muito oneroso. Nós não temos ainda aqui no Estado um hospital de Câncer. Apesar de termos um excelente serviço de oncologia, né? É o NACOM que funciona dentro do HGF. Que funciona dentro do Hospital Geral de Roraima. Quem conhece, quem já teve a oportunidade de fazer tratamento fora de domicílio, que procurou em outros estados, né? Um hospital de câncer, sabe do que eu estou me referindo. Sabe qual é a diferença. Quando você, desde a entrada no hospital, desde o estacionamento, você já tem um tratamento diferenciado. Então, você não é mais um com uma doença benigna. Esse é um dos seus sonhos, doutora? Trazer um hospital de câncer pra cá? Olha, na verdade, já foi. Logo que eu cheguei aqui, era este o meu sonho. Ter um hospital. E, na época, o Otomar de Sousa Pinto fez de tudo. E, inclusive, trouxe pra cá, pra Roraima, o Coordenador Nacional de Combate ao Câncer. Na época, a gente tinha Programa Estadual de Combate ao Câncer. Ele veio nas décadas de 90, 91 por aí. Mas, e era pra ser onde é hoje o Hospital Geral, que houve aquela ampliação toda. Até achei legal quando o doutor Irã, né? Que trouxe recurso pra fazer o... A radioterapia, pra colocar a radioterapia. Mas só, amiga, que o solo, naquela época, quando eles vieram, e não deve ter mudado, né? Continuou a mesma coisa. Ele não era apropriado, não. Sobre a mamografia, tem muita mulher que tem dúvida sobre se pode, se não pode fazer. Mulheres que têm próteses, podem fazer mamografia? Podem fazer. Agora, o que que acontece? Óbvio que a prótese, ela vai dificultar um pouco, né? Mas, atualmente, elas são colocadas por baixo do músculo. Então, dificulta um pouco, mas não impede. E quando há uma paciente, por exemplo, do grupo de risco, né? Se ela tem um risco maior, ou se tem alguma alteração, aí se complementa com a ressonância. Sem problemas. Se houver uma necessidade. E, olha, agora mesmo, nós temos um caso, uma paciente, que é do grupo de risco, porque ela já teve um câncer na família, ela tem histórico familiar, e teve câncer em uma das mamas, já foi mastectomizada. E apareceu um nódulo. Na mamografia não deu nada, na ultrassonografia não deu nada, e na ressonância surgiu. Na ultrassom apareceu, como a gente chama de linfonodo, que são gânglios que protegem, né? A mama também. E aí surge, então, nós achamos que é o linfonodo. Mas e aí? Na dúvida. Tem que esclarecer. Aí repete o exame, já que os outros dois deram negativo. E se persistir, biopsia. E no caso dessa paciente? Não, se persistir, eu ainda não tenho retorno, mas se persistir a alteração, mas eu digo assim, pra você ver... Que tem que investigar, que tem que se aprofundar. Não pode ser. Justamente. Se tem dúvida, não pode se acomodar. Não pode. Pacientes com maior risco, outra coisa, olha, é muito comum as pessoas, às vezes, porque tem as desleixadas, eu tô nesse grupo. Hã? Como assim? Eu sou obrigada a reconhecer, né? Eu tô, o quê? Os três anos que eu não faço mamografia, três anos que eu fiz. Então, estamos em parte. Vamos ter que fazer mesmo. Vamos ter que fazer. Eu já disse, olha, agora com 4.5, vou dar uma geral na largaria, vou fazer tudo, vou dar uma olhada em tudo aí. Pois é, olha lá. E eu sou de risco, né? Tudo bem, eu não tenho herança histórico na família, mas sou obesa, sedentária, tudo fator de risco, ó. Tudo que eu precisaria fazer e não faço. Que pra gente se proteger, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Mas tem aquelas que também são exageradas, né? Aí querem fazer mamografia, se pudesse fazer de ser ser mesmo. Eu quero alertar que a radiação é um fator de risco. Isso que eu ia lhe perguntar também. Qual é a periodicidade da mamografia, doutora? Pra aquelas mulheres que não estão incluídas no grupo de risco, a gente vai dizer o grupo de risco, elas podem fazer a partir dos... A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a primeira mamografia com 35 anos. A partir dos 40, você vai fazer, de acordo com a recomendação médica, a cada dois anos, é a média. Então, eu tô furada só um ano aí. Só furei um ano aí. É, eu faço. Então, a cada dois anos. Agora, cada caso é um caso. Então, se você tem uma mulher que a gente considera que tem... Que tá dentro do grupo de risco, o que é grupo de risco? Aquelas pessoas que já tiveram casos de câncer de mama em parentes próximos, né? Então, irmã, mãe, prima, né? Pessoas que já tiveram casos de câncer de mama masculino em homem, que o homem é em termos de 1% de oportunidade de ter. Pra cada 100 mulheres com câncer, um pode ter câncer. Um homem pode ter câncer, né? Então, pode ter. E agora, então, com esses homens que vivem se bombando aí, tomando hormônio, não sei o quê, se tiver risco, eles podem desenvolver e vir a ter um câncer de mama. Mas a probabilidade é menor. Bem, mas o uso de medicamentos hormonais, principalmente anticoncepcional, por um tempo prolongado, e que seja aquele associado estrogênio e progesterona, aumenta o risco. A terapia de reposição hormonal, agora eu tava conversando, uma das nossas assessoras, das suas assessoras, eu tava dizendo, olha, ah, eu vou fazer terapia. Amiga, evite ao máximo. Só faça em último caso, né? Porque a terapia de reposição hormonal, ela também é um fator de risco. Pra câncer. Pra câncer de mama. E as mulheres estão fazendo tanto isso em busca... Bebida alcoólica. Gente, tem que reduzir. E tudo isso que eu tô falando, sedentarismo, atividade, você tem que manter o peso corporal ideal, né? Você tem que fazer atividade física, rotineiramente, manter o peso corporal, alimentação saudável, né? Evitar carnes processadas, que é tudo que a gente gosta, né? Pois é. Salão, salsicha. Eu não deixo muito entrar em casa, não. Essas coisas não. Pois é, olha. Então, as carnes processadas e reduzir a ingestão de bebida alcoólica. Que o que, lamentavelmente, óbvio que o fumo, né? É um dos fatores também. E quando associa fumo ao álcool aí, que é pior mesmo, mas a gente pede pra essas meninas, né? As jovens, que reduzam um pouco a ingestão de bebida alcoólica, porque isso já está provado, não só pro câncer de mama, mas principalmente pro câncer de intestino, câncer de boca, que aí afeta boca, laringe, faringe. Quer dizer, você se agride e esses são fatores que você pode evitar, né? São evitados. Os genéticos e os reprodutivos poderão ou não. Genéticos não tem como evitar, né? Agora sim. Mas os reprodutivos, por exemplo, amamentar. Gente, a coisa melhor, o fator mais importante pra proteger a mama é a amamentação. E às vezes as pessoas, as mulheres não querem amamentar. Então, então, resumindo a mamografia, a gente já, né? Que dia 5 é o dia, que a gente, é o dia de alerta, né? O dia da mamografia, como a gente costuma dizer. Então, por favor, lembrem-se que o importante é você, o mais importante, independente da idade, de qual é palpar as mamas. É fazer o autoexame. Eu, antigamente, eu ressaltava muito, depois comecei a priorizar a mamografia, mas hoje, Sida, eu tenho priorizado e alertado mais quanto ao autoexame, justamente. o toque, que a própria mulher se toque. Por quê? Infelizmente, a gente tem diagnosticado muitas mulheres com menos de 40 anos com câncer de mama. E veja, é uma faixa etária que nem se recomenda fazer a mamografia. Pois é, a mama é muito densa. Porque a mama está densa e não favorece a visualização das micro calcificações, que é aquele grupamento de células anormais, que vão formando o nódulo. E como a imagem na mamografia é branca e essas micro calcificações emboladinhas, elas são brancas, a gente não consegue visualizar. Então, mas aí, pelo menos, se a mulher tiver o hábito de se autoexaminar, então, ela vai procurar nódulos na mama, na axila, e só tem um jeito, palpando, durante o banho, a mão ensabuada, favorece o deslizamento, você tem como descobrir, né? E, na verdade, não é nem descobrir, porque a gente não quer descobrir nódulo. Mas a gente quer que cada uma mulher conheça a sua mama, conheça o seu corpo. Se ela palpa antes da menstruação, depois da menstruação, durante o banho, Qual é a melhor época para a mulher fazer esse autoexaminar? Após a menstruação. É porque antes, você está com a mama turde, né? Ela fica, porque há uma concentração de líquido no corpo. Então, aí, ela fica mais sensível à dor, né? E aí, as glândulas, porque ela, lembra que eu falei que ela é uma estrutura como cacho de uva, né? Então, essas glândulas estão turdes, e elas ficam mais... Está tipo com as uvas itálias. É, isso aí. As uvas beijinhas. Verdade. Aí, você não esqueça também da naxila. A naxila. Então, o nodo de naxila na mama, olha no espelho, a réula, né? A papila da mama, aquele bicozinho da mama, essa área, qualquer alteração, decreção que sai até perguntar. Existe uma lenda de que a mulher pode, que está com o bico do peito invertido, isso pode ser um sinal de câncer? Se ela não tinha antes. Mas tem mulheres que já nascem com aquilo, vai desenvolvendo, é, entendeu? Mas se de repente ela tem a papila normal, né? E de repente aquilo começou a introvertir, né? Repuxar, pode ser que seja um nódulo retro, que está puxando. Que esteja justamente, entendeu? Pinsando, né? A pele avermelhada, cuidado com a pele avermelhada. Pele avermelhada não quer dizer que seja câncer, ela precisa ter aquela característica de casca de laranja da terra, que é aquela casca grossa, assim, meio cheia de furinho, né? Então, não necessariamente só porque é vermelha, mas é o seguinte, ó, alteração na areola, na papila, secreção saindo espontaneamente pelo bico da mama, principalmente se for vermelha, né? Se lembra sangue, é, o nódulo que você palpa, ou na axila, ou na glândula, e, deixa eu ver mais o que, e a pele avermelhada tipo casca de laranja, aí você, o ideal é você procurar o médico no menor sinal que você perceba. Daí a importância de conhecer as mamas, as mamas.